A atriz Glória Pires está dando adeus à TV Globo, mas o mais absurdo mesmo é o motivo. É, gente, aos poucos a emissora carioca vai perdendo todos os seus grandes nomes. Agora foi a vez de uma das maiores atrizes brasileiras de todos os tempos, Glória Pires, que já vinha reclamando de falta de espaço na emissora. Glória disse que não estava tendo seu potencial completamente explorado na empresa e que não havia mais esperança que esse quadro pudesse mudar. Então, ela decidiu que era hora de sair. Glória põe fim a um contrato que já dura 54 anos. Seu último trabalho na Globo será na próxima novela de Valcy Carrasco, na qual ela irá interpretar a vilã. Após isso, ela se dedicará ao cinema.